Fala galerinha, como vocês estão? Olha só, a gente fez uma operaçãozinha aí de compra, né? Essa operaçãozinha, aí a gente tá esperando ali pelo menos buscar na retração ali 700 pontinhos, né? Será que a gente vai vir? Então a gente tá trabalhando mais com pontos, né pessoal? Olha só, 420 e poucos pontos, né? Eu já deixei aqui 260 pontos aqui garantidos, né? Por que que eu vejo? As médias estão caindo e se ele vir romper o quê no 19 aqui pra baixo, ele pode buscar novas mínimas vindo fazer também um fundo duplo, tá bom? Eu vejo dessa forma aqui, tá? Agora vamos ver se ele vai romper pra cima ali. O que que eu fiz aqui? A única que vai ser minha saída, eu até ia deixar com mil pontos ali, mas a gente tem a retração aqui pra buscar, tá? Olha só, o que que eu vou fazer aqui, ó? A gente tem a retraçãozinha e eu estou aqui na retração de 38, 61, depende do lado que vocês virem, né? Como ele está caindo, eu vejo com uma retração de 38, né? Onde ele veio cair, buscar novas mínimas, tá? Então eu vejo dessa forma. Se ele vir romper o quê no 19 aqui, pessoal, paciência, tá? Eu prefiro sair porque ele pode ir lá pra baixo, tá? Então vamos ver o que pode acontecer, tá? Seria interessante ele romper o quê no 19 aí pra cima, ele já pega rapidinho lá o meu ganho, tá? Tem que ter paciência, né, pessoal? E é assim mesmo, tá? É assim mesmo, tá bom? Então, vamos ver o que pode acontecer. Vamos ver se a Tulit aí vai colocar mais contratos aí na mesa, né? A Tulit ali que deu uma ajudada aí pra subir também. Mas vamos lá, pessoal. Muita paciência, tá? Igual eu falo pra turma aí. É calma, paciência, que a gente acaba fazendo grana aí, tá? Então tava chegando a bater ali exatamente, olha só quantos pontos eu bati aqui, ó. Poderia ter saído já 580 pontos, tá bom? 500 e... é o 580 ali. Deu 580, tá? Mas vamos lá, pessoal, paciência, tá? Se ele fizer este uma bandeirinha aí pra buscar máximas, maravilha, tá? Se ele romper pra baixo, que é no 19, não me interessa mais esse mercado hoje, tá? É minha última operaçãozinha, tá? Olha só, a Tulit já tá passando pra venda. Isso daí eu não gostei, Tulit. Olha lá. Colocou aqui, ó. Tá com mil contratos, mil poucos contratos. Vamos ver aí se ela vai puxar. Ó, estão querendo puxar esse mercado. Lindo, lindo, tá? Lindo, lindo. Se ele vem forte aqui, pessoal, eu pego mil pontos lá, tá? Eu pego mil pontos, tá? Bem tranquilos lá em cima, tá? Mas eu quero fechar aqui 700 pontinhos, tá? Pra dizer que poucas entradas, a gente faz ali o nosso, ó. Tá bom, pessoal? Bom, rompendo aí o que é no 19. Olha só. Vai puxar, galera. Se preparem que vai puxar. Vamos lá. Vamos lá, vai puxar. Só questão de paciência, tá? Questãozinha de paciência. Vamos lá. Segunda-feira, vamos fechar esse ano aí positivo, por isso que eu falo pra turma. Infelizmente, de manhã ali não tava aparecendo operações claras, com stops muito longos. E o que que eu falo? Pessoal, vamos tomar cuidado, tá bom? Tomar cuidado, porque o mercado, ele tá aí pra tirar dinheiro da gente, principalmente que tá baixando o volume, pessoal. Agora é o final do ano, começo do ano, tá? Tomem cuidado, tá bom? Vamos ver o que pode acontecer. Eu tô no 10 minutos, tá? Trabalhando 10 minutos. O Ok é no 18 e deu entrada. Entrada de compra aí, seguindo o MACD histograma que tô usando aqui, tá? Então, deu entrada. Eu vou fazer um vídeo somente falando disso. Vamos ver se vai vir aí, ó. 500 e poucos pontinhos aí. Acelera, meu filho. Acelera. Vamos lá pra cima lá, tá? Vamos lá. Vamos ver se já bate aí. Já bate exatamente. Vamos ver aí, pessoal. Até gravar aqui, ó. Fazer um ao vivo aqui, ó. Vamos ver se sobe lá pra cima. Tá? Fala, galerinha. Muito bem, né? Muito bem. Deixa o pessoal entrar aí. Olha só. Entrei numa operaçãozinha. Entrei numa operaçãozinha aqui, galera. Vamos lá. Será que a gente pega 700 pontinhos ali, ó? Poucos contratos mesmo, né? Tá bom? Vamos ver se a gente consegue ali. Na retraçãozinha aqui. Já tracei uma retração do nosso diário aqui. E ele vindo buscar aqui 700 pontinhos ali já tá valendo, tá? Tô com 500 e poucos pontos. Já tô aqui, ó. Com 260 pontos aqui garantidos, tá? Vamos ver se ele vai pegar. Ele pode até fazer o V15 aqui, tá bom, pessoal? Olha só. Ele vindo fazer o V15 aqui, ó. Dá até pra pegar mil pontos lá pra cima, né? O que vocês acham? Será que a gente pega mil pontos? Tá? Posso até pegar mil pontos lá. Mas eu só vou... Eu vou sair aqui na retração, tá? Por quê? Porque tem a média de 21 aqui, tá? Tem a média de 21 aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai travando aí, me fale. Mas vamos lá. É só dar uma acelerada ali, tá? Eu vou até desabilitar aqui, ó. Vamos 700 pontinhos ali, ó. Rapidão, tá? 700 pontinhos ali. Vamos ali bem bonito. Só dar uma puxada. A gente chegou a atingir, acho que 600 pontinhos ali, né? Olha só. Ficamos a quantos da ordem? 76 pontos da ordem, tá? Vamos ver se vai. Então, poucos contratos mesmo, pessoal, que a gente trabalha, ó. Vamos ver se vai vir pegar. Vamos ver se vai vir pegar. Vamos lá, galera. Olha só. 500 e pouquinhos pontos e 600, ó. Falta pouco, hein? Vamos ali só dar uma acelerada. Vamos lá. Só dar uma aceleradinha aí. Que maravilha, tá? Fala, Luciano. Grande Luciano aí. Vamos lá, galera. Acelera aí já. Então, por isso que eu falo, galera. Infelizmente, tá aparecendo operações depois das 11h30, ali perto do meio-dia, tá? Aí a gente faz essas entradas e deixa rolar, tá? Eu posso até deixar rolar mil pontos lá pra cima, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu filho. 600 pontinhos aí pagando. Vamos dar acelerada lá. Ó, vai vir pagar, pessoal. Vai vir pagar, vai vir pagar. Vamos lá. Tá dando umas travadas aí. Tá caindo a conexão? Como que tá aí, pessoal? Olá, galera. Agora acelera ali, hein? Agora acelera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só rompeu aí e vai pegar, hein? Vamos lá, meu filho. Acelera ali, bem bonitinho ali, ó. Vamos lá. Agora vai, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Acelera aí, ó. 600 e pouquinhos pontos aí, ó. Opa, vai vir, pessoal. Vai vir, hein? Acelerou ali, bonitinho ali. Já pega a minha ordem. Vamos lá. Não quero alongar muito aí a operação. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, ó. Vamos lá. É só dar uma acelerada. É só mais uma acelerada, né, pessoal? Vamos ver se vai rolar. Só falta vir fazer a correção aí e ficar a 50 pontinhos da minha ordem, né? Vamos lá. Questão de paciência, né, pessoal? Qual tocar antes, eu saio do mercado, tá? Vamos lá. Creio que vai buscar mil pontos lá pra cima, tá? A hora que ele passar, passar essa retração de 50 aí, pessoal, acho que vai explodir lá pra cima, hein? O mercado tá muito feio, né? E aí, galera? Quem conseguiu pegar bons pontos hoje aí? O mercado tá matador pra vocês. O que vocês estão achando? Vamos lá. Achei que essa operação ia ser rapidinha aí, mas tá enrolada, né, pessoal? Tá enrolado. Vamos lá. Vamos nessa. Me confirma aí, pessoal, o áudio tá ok, o vídeo tá ok. Então, vamos lá. Voltou ali pros 500 pontos, tá nessa briga. Vamos ver, ó. Estão batendo nele, hein? Estão batendo, né, pessoal? Poderia ali pegar 21 ali, pelo menos, ali pra gente sair feliz já desse mercado, né? Mas vai vir, ó. Estão batendo nele, hein? Estão batendo, pessoal. Vai subir ali. Vamos ver o que pode acontecer. Mas é muita sacanagem, né? De 700 pontos, você pegar só 260. Vamos lá, galera. 500 pontos aí, tá? 500 pontinhos. Vamos, meu filho. Acelera. Agora vai vir, pessoal. Vai pegar ali os 700 pontos. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá, galera. 700 pontinhos é logo ali, tá bom? Logo ali. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos aqui pra ver como é que tá. 5 minutinhos aí, ó. Vamos lá, meu filho. Acelera ali. Acelera. Vamos lá, galera. Paciência, né? Tá quase chegando ali. Tem que ter paciência, tá? Pra quem esperou até agora. E estão batendo nele, né, pessoal? Estão batendo. Ó, eu vou sair por aqui. 400 pontinhos aqui, ó. 400 pontos, tá bom, pessoal? Vou ficar aqui hoje. Já passei do meu tempo. Tá bom? Já passei do meu tempo aqui, ó. 12 e 23, tá? Eu só opero até meio dia. Agora ele pode vir aqui, ó. Tomem cuidado aí. Bons 3 pra vocês aí. Se cuidem, tá? Aquele abraço. E é isso aí, pessoal. É uma pena, né? Fiz até live aqui no Instagram. Então, eu sempre gosto de deixar sempre transparente, tá bom? Tudo pra mostrar pra vocês, pessoal. Como que é minhas operações, tá? Objetivos maiores, tá? Stop curto. Subiu ali um X, a gente já coloca o stop. E assim vai, tá? Menos é mais. E a gente sempre sai positivo ali, tá? Podemos levar um, dois, três, quatro stop mais no final. Aí a gente sai positivo, sabe por quê? Pegamos aquela operação longa e bonita, né? Então, essa daí são uma das dicas, tá? Se você sente falta de algum assunto importante ou interessante, me peça aí embaixo que eu vou fazer pra vocês, tá? De qualquer forma aí, estamos chegando quase no final do ano aí. Pessoal, vamos com calma, tá? O volume abaixando. A gente tem que ir com calma nesse mercado. E vamos vencê-lo, tá bom? Até lá. Aquele abraço. E eu fui. O volume abaixando. O volume abaixando. O volume abaixando. O volume abaixando. O volume abaixando.